Olá, sejam bem-vindos ao CETEPS, meu nome é Eduardo Brandão, sou advogado, sou LLM em Direito Empresarial pela FGV e pós-graduando em Direito Administrativo pela PUC Minas. E hoje na matéria Introdução ao Estudo do Direito, nós iremos estudar sobre o que é Direito e seus conceitos e significados. Primeiramente, nós temos que aprender o conceito apresentado por Norberto Borbi, no seguinte sentido, que o Direito pode ser entendido como um conjunto de discursos, de comunicações linguísticas, discursos dos legisladores, são as leis e os códigos, os discursos dos juízes, que são proferidos através das sentenças, o discurso das pessoas privadas, são as relações jurídicas e os contratos realizados. Ou seja, o Direito se manifesta através de várias formas, vários meios. E nesse discurso nós temos cada uma das pessoas que geram esse discurso, que geram o Direito. Os legisladores vão gerar as leis, os juízes vão gerar a jurisprudência e as pessoas privadas vão gerar ali os costumes, como são realizadas ali as transações no dia a dia. E tudo isso vai importar muito na hora de se formar o Direito, na hora de se positivar o Direito. Além disso, o Direito pode ser olhado através de vários prismas, do prisma normativo ou do prisma da justiça, ele também pode ser dividido em várias dimensões, entre elas a objetiva e a subjetiva. E essas dimensões, na verdade, elas não significam que o Direito está sendo subdividido, mas sim que o Direito é um só, mas você divide ele em dimensões para facilitar o estudo, facilitar o estudo das normas que se referem a um certo ponto ali do que é tratado pelo Direito. E a doutrina, ela sempre realiza uma dicotomia tradicional entre esse Direito Objetivo e Direito Subjetivo e essa separação, como eu disse, é por motivo didático, é para facilitar o estudo, facilitar o aprendizado do Direito. Aqui nós temos as classificações do Direito, segundo a sua dimensão. Nós temos aqui o Direito subdividido em Direito Natural, Direito Positivo, e o Direito Positivo se divide entre Direito Subjetivo e Direito Objetivo, sendo que o Direito Subjetivo se divide entre Direito Testativo e Direito a Prestações, e o Direito Objetivo em Direito Público, que se divide em Direito Público Externo e Direito Público Interno, e Direito Privado. O Direito Natural, ele é superior ao Estado, ele é um direito que é defendido pelos justos naturalistas que defendiam que existia um direito universal que está acima do Estado e que por isso mesmo ele deveria ser respeitado. E como exemplo do Direito Natural, nós temos aqui o direito à vida, liberdade, a reprodução e a ideia de justiça. O Direito Natural, ele, para os justos naturalistas, servia como guia para a elaboração das leis, elaboração das normas. Então, entendia-se que as normas, elas não poderiam ser contrárias ao Direito Natural. E, além disso, o Direito Natural, ele está baseado no bom senso. Ele é aportado sempre pelo princípio da moral, da ética, da equidade entre todos os indivíduos e também a liberdade. Já o Direito Positivo, também chamado de Objetivo, ele é um conjunto de normas estabelecidas pelo Estado que regula a vida social em determinada época, diante de um povo, e ele é considerado o Direito Posto, ou seja, é o direito ali codificado, ele é o direito que está objetivado através da escrita. E, através dessas normas, é que o Estado pretende manter o equilíbrio social, ou seja, determina-se quais são as normas, o que as pessoas podem ou não fazer ou deixar de fazer, e com base nisso você procura que haja um equilíbrio social, que haja uma pacificação dos conflitos na sociedade, porque as pessoas ali, elas vão saber qual é o código de conduta delas dentro de uma sociedade, e quais serão as punições em eventual descumprimento. Já no Direito Subjetivo, o Direito Subjetivo, ele, segundo a Marilena Diniz, ele é a permissão que tem o ser humano de agir conforme o Direito Objetivo, caracterizando-se como uma possibilidade ou faculdade que está protegida pela lei, ou seja, se o Direito Objetivo define que você pode fazer algo ou não pode, ou você tem que deixar de fazer algo, mas se ele fala que você pode fazer algo, você pode decidir entre fazer ou não fazer. E isso se chama Direito Subjetivo, você pode escolher se você vai ou não fazer o que a lei está te autorizando. E aqui nós temos alguns exemplos, que é o exemplo que você, na legislação, você possui lá o direito de comprar, vender, negociar imóveis, e aqui nós temos que, você pode escolher se você vai vender ou não um imóvel, você pode escolher se vai praticar a certa conduta ou não, desde que ela seja prevista ali em lei. E além disso, ele se chama Subjetivo porque ele está vinculado ao sujeito e não ao objeto, ou seja, está vinculado diretamente à pessoa e cabe à pessoa decidir se vai ou não agir conforme determina a norma. Nós temos também as subdivisões do Direito Subjetivo, nós temos o Direito às Prestações, na qual, para você exercer ali o seu direito, você precisa de uma contraprestação, ou seja, para ele nascer, você tem que apresentar uma contraprestação em relação a outra pessoa para que o direito, ele seja configurado, caracterizado. Ou seja, quando você compra e vende o imóvel, quando você vende o imóvel, você só será obrigado a entregá-lo depois que a pessoa pagar o preço. Então, isso é um exemplo de Direito às Prestações. E nós temos também o Direito Potestativo, que é aquele direito que independe de contraprestação, que você pode exercer por conta própria, sem necessidade de atuação ou autorização da outra pessoa. Aqui nós temos como exemplo do Direito Potestativo o Direito ao Divórcio. Nós sabemos que na cultura, muita gente fala que a outra não quis assinar os papéis do divórcio, mas isso, na verdade, é um entendimento já ultrapassado, porque como o divórcio é um direito potestativo, se você decide que vai divorciar, a parte contrária não pode se negar a divorciar. E o juiz, ele vai, se você pedir para o juiz para se divorciar dessa pessoa, o juiz, ele liminarmente, ele vai permitir, porque não tem porquê você ter a necessidade da outra pessoa aceitar ou não. Então, esse é um exemplo de Direito Potestativo. É um direito que você exerce independentemente da anuência ou da autorização de outra pessoa. Já o Direito Objetivo, que é o Direito Codificado, ele se reúne em vários ramos. Nós temos aqui o Direito Público, que ele rege as relações em que o Estado é parte e quando ele age em razão do seu poder soberano e atua na tutela do bem objetivo. E o Direito Público, ele abrange aqui o Direito Constitucional, o Direito Administrativo, o Direito Tributário, o Direito Ambiental, o Direito Penal, entre outros. Já o Direito Privado, ele rege as relações entre os particulares, nas quais prevalece sempre o interesse de ordem privada. Ou seja, a vontade das partes, ela é mais importante aqui no Direito Privado e ela abrange o Direito Civil, o Direito Empresarial, o Direito do Trabalho, o Direito do Consumidor. E é interessante aqui diferenciar esses dois ramos, que, em regra, no Direito Público, você só pode fazer aquilo que a lei te autoriza. Já no Direito Privado, você pode fazer tudo aquilo que a legislação não te proíbe. Então, aqui você é livre para estipular contratos, desde que eles não sejam contrários à lei. Já a Administração Pública, já no Direito Público, você só pode firmar contratos, praticar atos que estão previstos na legislação, que estão autorizados pelo ordenamento jurídico. Aqui, especificando cada um dos ramos do Direito Público, nós temos o Direito Constitucional, que ele é responsável por estudar os princípios e normas da organização do Estado e ele também defende os direitos humanos. E todos os demais ramos do direito estão subordinados ao Direito Constitucional. O Direito Constitucional é uma matéria que eu tenho muito apreço e que eu sugiro para todos os meus alunos que estudem o Direito Constitucional. Porque se você entender o Direito Constitucional, você entender os seus princípios, entender ali as normas que regem o Direito Constitucional, você vai conseguir compreender muito melhor todo o ordenamento jurídico. E o Direito Constitucional, ele serve ali como norte para você interpretar a legislação. Então, você sabendo o que a Constituição diz, qual que é o fundamento da norma, qual que é o espírito da Constituição, você consegue interpretar se as leis infracondicionais, elas são inconstitucionais ou não, se elas estão corretas e como interpretá-la, como aplicar ela no direito, quando tiver ali alguma dúvida sobre o seu texto. Já o Direito Administrativo, ele é o ramo do Estado, que regula a atividade do Estado com relação aos serviços públicos e também regula a relação entre as entidades públicas e privadas e também dos servidores públicos com a administração. O Direito Penal, através do qual é definido como que o Estado vai exercer o seu direito de punir os crimes e quais são os princípios e normas jurídicas capazes de julgar as ações penais e impor sanções penais para elas. Já o Direito Processual, ele vai estabelecer as normas capazes de solucionar os conflitos jurídicos e como vai ser o procedimento ali dos processos para você obter a satisfação, para você exercer, para você solicitar que o Estado exerça a jurisdição, para que ele diga ali o direito, ele te faça, ele te responda o que você está pedindo para o Judiciário. Nós temos também que o Direito Civil, que ele é o ramo do Direito Privado que regula as relações entre pessoas físicas e jurídicas, e o Direito Imobiliário, que ele é um ramo do Direito Privado que é ligado diretamente ao Direito de Propriedade. Alguns indicam que ele está dentro do Direito Civil, mas ele é um ramo que é separado para facilitar o estudo dessas normas. Nós temos aqui também o Direito do Trabalho, que é a relação entre os empregados e empregadores, o Direito Empresarial, que são as regras e relações entre os sócios, entre as empresas, e o Direito Consumidor, que é a relação dos consumidores com as empresas. Pessoal, muito obrigado pela atenção de hoje. Hoje nós aprendemos um pouco sobre o Direito, os conceitos, significados e quais são os ramos do Direito. Eu agradeço a atenção e espero vocês na próxima aula. Muito obrigado.